E aí galera, beleza? Eu vou preparar agora, fazer uma mistura de esterco com terra. Eu já vou deixando o esterco curtindo com a terra, porque eu já tenho umas mudinhas que eu estou fazendo, que é umas mudinhas de quiabo. Vou mostrar aqui. Eu fiz um teste, eu plantei um pouco de quiabo só para o meu consumo. Só que o negócio produz muito. Foi produzindo, produzindo, comi quiabo com frango, quiabo puro, quiabo com carne, quiabo de todo jeito comi. Aí o que eu fiz? Começou a produzir demais, eu comecei a colher, fiz uns pacotinhos, 3 reais o pacotinho. Eu comi, ainda fazia uns 5 pacotinhos, 3 reais cada um, 15 reais, já saia, a primeira pessoa já comprava tudo logo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma plantação de quiabo. Eu já plantei alface, já plantei couve, mas esse negócio gasta muita água, tem que ficar regando todo dia. Se der uma chuva forte, estraga. Se der sol muito forte, estraga. É aquela coisa muito delicada, entendeu? No meu ponto de vista. Para mim, porque eu não vivo disso, isso aqui é um hobby. Entendeu? Isso aqui, galinha, cachorro, minhas plantações é um hobby. Meu negócio é outro. Isso aqui é um hobby, mas só que o negócio gira, entendeu? Então eu vou ensinar para vocês aí, ó. Ó, você tem um terreno perto da sua casa, um lote, conversa com o dono lá. Ô, deixa eu cuidar aí do lote para você e tal. Pranta quiabo. Quiabo não precisa ter muito cuidado, mano. Pranta quiabo, quiabo dá dinheiro. Beleza? Do meu ponto de vista, né? Pelo menos, para mim, está dando. Entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Ó, essa plantação aqui, ó. Só esse pouquinho aqui, ó. Está vendo? Ó, eu colhi ontem. Puta, colhi uma carriola, velho. Ó, já tem que colher de novo hoje, ó. Você tem que colher. Ó, olha aqui, ó. Eu colhi foi sábado. Hoje é segunda. Colhi sexta. Acho que foi sexta. Hoje é segunda. Olha aqui, ó. Ó, ó. Já tem que colher de novo. Entendeu? Então, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Agora, ó. Eu tenho daqui até lá embaixo. Ali embaixo é um canil. Está vendo a cachorrinha lá? Aquela cachorrinha lá me deu 250 mil visualizações e mil curtidas no YouTube. Por causa de um Bernie. Então, e eu tenho tudo isso aqui. Ó, uma coisa que eu plantei que eu não gostei. Eu, particularmente, eu não gostei. Mas, sei lá, né? Tem gente que dá certo. Milho. Olha que porcaria ficou esse milho aqui, ó. Prantei, pus tudo direitinho. Olhei no YouTube, tudo. Olha aqui, ó. Não cresceu nada. Os pés não desenvolveu. Ficou uma coisa dura, ó. Olha, tudo murcha. Entendeu? Então, ficou um negócio muito ruim. E... Não gostei. Milho é uma coisa que eu não planto mais. Agora... Quer ver? Eu plantei 200 pés de milho, tem aqui, ó. Daqui até lá embaixo. Mas, pelo jeito aqui, não vou conseguir aproveitar nada. Ó, os milho arzinho que está mais bonitinho, está feio. Olha. Não desenvolveu. Olha aqui, ó. Um desenvolveu mais ou menos, ó. Mas, está duro. Estou apertando aqui, ó. Está faltando dente. Ah, já era. Se eu tivesse algum bicho que comesse, um cavalo, por exemplo, o cavalo ia passar bem. E aí, teve algumas sementes que eu já estava cansado. Já tinha plantado 200 pés. Sobrou um pouco. Eu joguei aqui, ó. Onde eu joguei aqui, cresceu também. Na sombra. Mas, só aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo murcho, tudo feio. Tudo esbagaçado. Duro. Ou seja, não vou comer nenhum milho cozido. Nenhum. Não dá para fazer, não. Tem até a formiga ali, ó. Fazendo o caso. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Quiabo, velho. Quiabo. Só que, ó. Só que, daqui dessa árvore. Até lá embaixo, que deve ter uns mil metros, mais ou menos. Quase, uns 500 metros. Está tudo plantado mandioca. Tem 300 pés de mandioca aqui. Então, eu não posso mexer aqui agora, entendeu? Porque tem muita mandioca. Ó, vou mostrar para você aqui, ó. Quer ver, ó. Cada um passo, ó. Tem 300 pés de mandioca. Eu plantei um pé aqui. Eu dei um passo, eu plantei mais 3, 4 pés. Dei um passo, plantei mais 3, 4 pés. E assim foi. 300 escovas. Com 3, 4 pés. Então, ó. Ó, começa a descer a árvore e vai até lá embaixo. Mandioca também não tem problema nenhum. Está aí crescendo, ó. Aí, ó. Está vendo? Está desenvolvendo. Ó, dou um passo, ó. Um passo, tem um. Dou mais um passo, tem outro. Dou mais um, tem outro. Olha lá. Tudo mandioca. Então, eu não posso mexer nesse mato agora. Vou deixar aí. Deixa aí. Está na terra, está chovendo. Não está me atrapalhando em nada, ó. Esse aqui já está maior, está vendo? E assim vai. Então, daqui. Aí, ó. Outra aqui, ó. Daqui até lá. Lá embaixo. Naquela árvore lá embaixo. Desse milho para cá. Então, mandioca. Eu vou ver se dá dinheiro. A mandioca, nos meus cálculos, vai estar boa em maio. Maio, junho. Que é uns 6 meses, né? Que ela tem que produzir 6, 7 meses. Então, maio, junho, por aí. Que vai estar na época de colher. Aí, eu vou colher os pés maiores. Vou ver como é que está. Aí, eu vou ver se giro uma grana. Milho, não gostei. Só tive prejú. Entendeu? Agora, quiabo, não. Quiabo, eu plantei só para comer. E eu estou tendo lucro já. Nem pensei em plantar quiabo. Não, fiz uma experiência aí. Mas, está bom. O que eu vou fazer agora, ó. Eu vou carpir tudo isso aqui, ó. Eu já carpi a parte de cima. Gastei dois dias, ó. Carpi, arrumei aqui. Deixei um pouquinho de mato para as galinhas. Se elas quiserem andar no mato. Entendeu? Ó, carpi tudo isso aqui em dois dias. Certo? Então, agora aqui, ó. É outra metade, ó. Vou carpir. Entendeu? E já estou fazendo as mudinhas. Já estou fazendo as mudinhas antes de plantar. Faz a mudinha em copinho. Entendeu? O que eu faço? Eu vou na igreja. Tem aqueles copinhos descartáveis. Porque o pessoal bebe água e vai jogando, bebe água e vai jogando. Cato, põe na sacolinha e traga e ir embora. Já era. Entendeu? Então, fora os copinhos que eu comprei ainda. Mas, como da igreja ia jogar fora, já aproveitei. Reciclei. E é isso aí, ó. Tudo isso aqui eu vou plantar quiabo. E aquela parte que o milho não deu certo. O milho não deu certo também vai plantar quiabo. Beleza? Agora, ó. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou já deixar a terra curtindo. Curtindo a terra com esterco. Porque quando eu for plantar o quiabo, eu não vou jogar assim na terra e misturar. Eu faço com a cavadeira uma cova e ponho o esterco só ali, ó. Só onde vai ter a raiz. É a raiz que precisa da vitamina. Entendeu? Então, eu não jogo na terra inteira, que eu acho que desperdiça mais. Eu faço a cova, jogo lá um tanto de já a terra misturada com esterco. Jogo, ponho o brotinho lá e já era. Só deixar a natureza agora crescer. Fazer o serviço dela, entendeu? Então, ó. Dois sacos de esterco. E eu vou já, eu já pego dessa terra aqui mesmo. Entendeu? Eu vou pegar uma inchada agora. Vou dar uma misturada com essa terra. E vou deixando aqui. As galinhas que eu tenho aqui, que dá mais ou menos umas quase 20 galinhas. Tenho quase umas 20 galinhas, frango e tal. Estão esparramados por aí. Daqui a pouco eles vêm. Quando eu fizer, quando eu pegar esse esterco aqui, esses dois sacos de esterco. Esse aqui é esterco purinho de vaca mesmo, não está misturado com nada. Eu vou fazer nesse canto aqui, ó. Eu vou ajuntar a terra. Eu vou ajuntar a terra junto com o esterco. Vou misturar que nem faz uma massa de cimento. Vou misturar e vou deixar aqui. As próprias galinhas vão vir ciscar aqui. E elas vão estercar em cima do que está mexido. E aí vai ter esterco de galinha. Vai ter esterco de vaca. E vai ter a terra. E depois é só ir plantando. Beleza? Aí vai ser um passo a passo que eu vou estar mostrando. Então, o próximo vídeo agora eu vou mostrar a terra misturada. Ó, meu galo está ali. A outra galinha está aqui. E as outras galinhas estão tudo por aí. Ó, tem outra ali dentro. Entendeu? Ixi, tem umas para aqui dentro. Ó, tem uns frangos. Tem duas galinhas chocando ali. Tem dois frangos. Tem quatro frangos aqui. Então eles estão por aí. Beleza? Se eu chamar, vem tudo. Se eu fizer ti, 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 vem tudo. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que você possa aproveitar esse vídeo. De repente você tem um pedacinho de terra. Pode ser no fundo de quintal mesmo. Ô, você tem lá um quadrado de terra lá. Pô, o que é que eu planto? Pô, o que é que eu planto, né? Planta alface, planto isso, planta aquilo. O que é que dá menos trabalho? Uma dica aí, ó. Na minha opinião, quiabo, velho. Planta lá no fundo da sua casa. Ah, mas eu não gosto de quiabo. Sempre tem alguém que gosta. Sempre tem alguém que gosta de quiabo, velho. Quiabo, entendeu? É um produto que tem saída. Eu trabalho com venda. Eu vendo ovos, fruta, legumes e produto de limpeza. Entendeu? Então quiabo tem saída. Beleza? Espero que minha dica tenha sido boa, né? Que alguém possa aproveitar. Se você não aproveita, tem um colega seu que tem um pedaço de terra, passa o vídeo pra ele. Manda ele se inscrever. Beleza? Curte, dá um like, se inscreve a nós no YouTube.